Cadê o Neném Gotoso? Cadê o Neném Gotoso de dois meses, hein? Cadê? Cadê mamãe? Cadê o Neném Gotoso? Nenizinho! Lá, 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 lá! É! É, linda, Gotoso! É! Olá, queridinhas lindas, titias do Ita, gente, nós estamos aqui pra fazer o diário de três meses dessa bolinha gostosa. Gente, esse último mês, né, três meses, foi mais tranquilo e desculpa pelo barulho, né, porque, enfim, aproveitando o barulho, né, que tá passando aí, já vão se inscrever no nosso Instagram pra seguir e compartilhar, gente, tem foto dele, foto mamãe, tem foto de muita coisa legal, então vai lá, é Ursula Pincoma e aproveita e vai no Instagram, que também é Ursula Pincoma, pra ver nossos vlogs diários, que eu sempre mostro as novidades que ele faz, sorrisos gostosos, aquelas favoritas, então você precisa acompanhar, tia! Então, gente, último mês foi um mês bem tranquilo, ele continua tomando remédio pra refluxo, ele tá gofando menos, acho que vomitar, vomitar, ele nunca mais vomitou, que nem ele tava vomitando, aí a gente foi pra médica antes com ele, porque eu tava achando ele com o narizinho um pouquinho entupido, mas ela olhou, ele não tá com o cadarro, tá normal, e também tá continuando tomando a vitaminazinha, a gente continua dando banho de sol nele, né, gostoso! E, gente, tá crescendo muito rápido, tá muito mais esperto, muito mais sabido, conversando muito, né, filho? Conversando bastante, tá dando aquelas gargalhadas gostosas, a gente consegue brincar com ele muito, e assim, em relação às fraldinhas, ele continua usando, assim, umas sete fraldas por dia, Eu notei que ele tava fazendo um... Ai, amor! Tava fazendo, assim, menos cocô do que no início, isso é normal, esses últimos dias ele tava dando um pouquinho de trabalho pra dormir, ele tava, tipo, acordando umas três ou quatro vezes, e eu tô bem exausta, Oi! É, não, você tá acordando, mamãe, não, você tá dormindo, tá bom? Mas o normal dele era acordar só uma vez à noite, eu não sei o que que tá acontecendo, eu acho que é a mudança mesmo de desenvolvimento. Eita, tu arrotou na pedacinha, foi? Foi, filho! É, as mamadas, gente, então, assim, do tempo dele, ele manda o tanto que ele quer, a hora que ele quer, eu não tenho restrição com isso. Ele também tomou as vacinas do segundo mês, eu tô falando isso no terceiro mês porque ele tomou agora, porque a gente ia dar a plica particular, porque parece que dá menos reação, eu não sei, enfim, é o povo que conta. Só que não chegou na rede particular, a gente só deu algumas particular, mas a penta, que a gente ia dar a hexa na particular, não chegou, então a gente veio na pública e ele passou um dia e meio tendo reação, então ele ficou com feta, ficou bem choroso, bem assim, sabe? Mas deu tudo certo, já passou. A gente fez a primeira viagem, eu fui convidada a participar de um evento no Beach Park, ele foi, o gente foi de carro, mais ou menos oito horas de viagem, foi super tranquilo. Ele chorou, sim, porque neném chora, né, mas normal, mamou normal, dormiu, ficou no colo, brincou, enfim, eu achei muito tranquilo e foi bem legal lá, eu fiz a malinha dele com as coisas essenciais e, tipo assim, não faltou nada e é muito bom viajar com criança que não toma leite assim, esse é a outra coisa, porque a gente tá ali pronta, pra hora que ele estiver com fome, a gente dá o mamar dele e ele ainda continua só mamando, gente, ele tá bem grande, ele tá pesando agora 6,2 kg, mas eu acredito que ele tá mais gordinho, porque já tá com alguns dias que eu fui na América e dessa vez ela não me falou quanto ele tá medindo, mas eu tenho certeza que ele tá bem maior do que no mês anterior e também tá bem mais pesado. O engraçado é que com o tempo a gente vai não mais sentindo tanta diferença de peso, mas assim que a gente tem o neném, gente, a gente passa não sei quantos dias com a coluna doendo. Mas, Ju, mas é isso, gente, eu tô saindo assim, eu deixo o leitinho, quando eu saio tiro o leite, desmano e deixo pro pai ele dar, quando eu vou resolver as coisas do blog ou então alguma coisa da empresa, eu já tô à procura de babar, eu pretendo voltar a trabalhar no expediente, no caso, no período da tarde, mas ainda não encontrei ninguém, eu tô orando pra Deus mandar uma pessoa maravilhosa e que ame ele como eu amo. Eu sei que não vai existir alguém que ama meu filho como eu amo, né, mas que pelo menos tenha um carinho muito grande e goste realmente de criança, porque só em pensar em alguém com ele eu já fico assim, sabe? E, gente, quando eu vejo essas catástrofes e essas maldades que o povo faz com os filhos e os outros por aí, eu fico, enfim, mas ainda eu tô orando pra Deus mandar, porque se não aparecer ninguém eu vou é cuidar dele mesmo, eu vou ver como é que eu faço na empresa, mas eu não vou abrir mão assim de colocar qualquer pessoa aqui, tem que ser uma pessoa de realmente confiança e que cuide realmente bem do meu filho. E, gente, eu acredito que é só isso, né, eu falei nas mamadas, a mamãe não tem que ter, teve uns diazinhos com alteração no sono, né, mas já na viagem que eu falei pra vocês agora ele dormiu a noite inteira, 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 mas aqui em casa ele tava dando esse trabalhinho. Mas, enfim, tá super esperto, super ativo, continua risonho, simpático, igual a mãe, né, porque, enfim, né, pelo menos isso tinha que parecer comigo. Mas, se bem que o formato do rosto dele, ó, parece comigo e um pouquinho o nariz também, né, porque alguma coisa tinha que parecer com a mamãe. Mesmo sendo quase tudo pai, alguma coisinha puxou a mamãe. Então, é isso, gente, daqui a uns dias eu vou dar as vacinas do terceiro mês. Parece que as que dão reação só são as 2, 4 e 6, as outras não dão muitas reações. Então, a gente vai lá. Ele continua sem pegar chupeta, não chupa de jeito nenhum, gente. E eu tô começando a instigar ele o tato, as mãozinhas com alguns brinquedos, alguns vídeos, algumas coisas. E ele tá muito atento, tipo, se eu colocar um vidinho pra ele assistir aqui agora, ele vai ficar super, sabe, super concentrado e rindo e parece que ele tá entendendo tudo. E super esperto, minha gente, esse menino tá. Mas o terceiro mês foi um mês, assim, com muita evolução em relação ao desenvolvimento cognitivo dele, o senso motor. E, no mais, tirando a parte do sono, né, que ele tá acordando mais, tá tranquilo. O xixi e o cocô tão normal, só que sendo que o cocô diminuiu mais, eu sinto que diminuiu. E é isso, gente. No mais, ele continuou tomando as coisinhas que a médica passou antes e a gente continuou fazendo as mesmas coisas que estava fazendo antes em relação aos remedinhos, o banho de sol e etc. E eu acho que eu fiz um resumo completo do que aconteceu esse mês. Se por acaso surgir mais alguma coisa, eu vou anotar direitinho pra no próximo diário, né, de 4 meses, eu mostrar pra vocês. Mas é isso, né, filho? Dá uma hipatia. E então, tchau. E uma delas, e acompanhar a gente no Instagram e no Snapchat. E o Sulapicoma, né? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal. E ele tá adorando chupar o dedinho agora, viu? Adora chupar esse irmão. Chupar o braço, chupar o dedinho, chupar tudo. Então é isso, minhas lindas. Clique em gostei. Comenta aqui embaixo, dizendo alguma sugestão, alguma coisa que vocês fizeram com o filho de vocês, ou que sabem que fizeram, que ajuda no desenvolvimento e etc. Então, me avisa, eu vou adorar saber. E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Me acompanha nas redes sociais e se inscreve no canal se você for nova. Então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí, bai, bai. Dá um beijo, dá. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Dá um sorriso, dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela. Dá um sorriso. Todo babado. Tá bem babãozinho. Agora eu não era do babá, não. Mas nesse último mês, tá um babão bem fino.